Estrego 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 E quando eu falo, eu sei que você me ouvir quando eu falo. Todos os passos vão para você, todos os passos vão para você. O que você me ouvir quando eu falo, você me ouvir quando eu falo. O que você me ouvir quando eu falo, eu sei que você me ouvir quando eu falo. Eu sei que você me ouvir quando eu falo, todos os passos vão para você. Todos os passos vão para você, todos os passos vão para você. Eu sei que você me ouvir quando eu falo. Eu sei que você me ouvir quando eu falo. Eu sei que você me ouvir quando eu falo. Eu sei que você me ouvir quando eu falo. Eu sei que você me ouvir quando eu falo. Eu sei que você me ouvir quando eu falo. Eu sei que você me ouvir quando eu falo.